Olá, empreendedor e empreendedora do Brasil. Tudo bem com vocês? É um prazer grande mais uma vez aqui com a ajuda de Deus estar trazendo conteúdo relevante para você. Houve um aumento significativo de processos trabalhistas nos últimos meses, decorrente de toda a situação que estamos vivendo. Quero falar sobre contratação de PJ, contratação de CLT para você, para a sua empresa e para você que vai ser contratado também, não importa, informação relevante. Meu compromisso é sempre ajudar você, empreendedor, empreender da melhor forma possível com bastante segurança. Para você que está chegando agora, meu nome é Altair Alves, contador, guardião dos empreendedores e líder do projeto Gerando Empreendedores, que é um dos maiores canais do Brasil educando o empreendedor da pequena empresa. Olha só, deixa o teu joinha para mim que é muito importante. Nós vamos trazer um assunto relevante agora para ajudar você a evoluir nessa questão de conhecimento para gerir o seu negócio. Mas é importante o teu joinha depois do compartilhamento para redes de empreendedores que você tem nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, enfim, para que eles possam ter a informação correta aí. Bom, a gente sabe que existe uma carga tributária muito grande no Brasil em relação à parte patronal. Toda vez que você contrata um funcionário, nós estamos em 2020, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje nós temos ainda três regimes, o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Quando você está, com exceção das empresas que estão no anexo 4 do Simples Nacional, que é um anexo onde tem lá a empresa de advocacia, empresas de limpezas, segurança, mão de obra, nós temos ainda uma carga patronal ali de 20% de INSS. Agora, os outros anexos, seja você o anexo do Simples Nacional, do anexo 1, que no caso é comércio 2, indústria 3 e 5, que são serviços, você não tem a carga patronal do INSS, que pode chegar até 28%, 29%, dependendo da tua atividade que você paga. Então, isso quer dizer que se você contratar um funcionário no lucro presumido, por exemplo, você pagar para ele R$1.000, você ainda tem mais em torno de R$280, que você teria que pagar da parte patronal do INSS, e isso sem contar férias, décimo terceiro, enfim, outras verbas trabalhistas. Com o FGTS também, que é importante lembrar que vai ser pago também todo mês. Agora, vamos lá. Você, no momento de contratar, então, isso acontece muito com os médicos, com prestadores de serviços de profissões intelectuais, que têm um salário um pouco acima da média, que gera, lógico, um custo muito alto para quem contrata. E a pessoa vai optar em contratar a pessoa como pessoa jurídica. Ou seja, eu vou ter aqui, teoricamente, um funcionário, mas ele vai ser pessoa jurídica. Por quê? Porque eu não vou pagar todos esses impostos, não vou pagar férias, vou pagar décimo terceiro. Isso pode ser vantajoso para os dois lados, mas precisa, com certeza, seguir uma regra. Por quê? Porque a gente teve aumento, agora até, lógico, um aumento significativo dos processos trabalhistas, aconteceram, não só pela questão do vínculo, mas por outros fatores do momento que nós estamos passando, que houve a necessidade de vários ajustes, e o dono da empresa, o empresário, muitas das vezes, não teve tempo suficiente para pensar em uma estratégia, para elaborar uma estratégia bem elaborada, para que pudesse vencer essas adaptações que precisavam ser feitas, sem correr risco. Então, foi uma coisa muito rápida. Nós entramos num momento difícil, e nesse momento difícil, a gente teve que se adaptar muito rápido, e essa rapidez trouxe, realmente, vários problemas para a empresa, seja uma grande empresa, ou seja, uma média empresa, e até as pequenas empresas que não conseguiram se adaptar muito rápido dentro da lei, ou seja, dentro das medidas provisórias, dentro de tudo que foi proposto pelo governo, para a gente poder se adaptar nesse momento que a gente está passando. Então, essas empresas correram riscos, como teria que correr mesmo, não tinha para onde fugir, porque ou você corria risco, ou você quebrava, e algumas pessoas estão entrando com o processo, porque não tinham condições de trabalho, questão de cargo horário, uma série de coisas que não foram respeitadas. Mas aí, trouxem essa discussão sobre contrato pessoa jurídica, ou contrato pessoa física. Então, existe, ou até notei aqui, algumas coisas importantes. Por quê? Porque o que você tem que pensar, o que gera o vínculo, porque o vínculo, primeiro de tudo, é você contratar uma pessoa física. Quando você contrata uma pessoa física, que não é uma pessoa jurídica, você já inicia a possibilidade de ter um vínculo, se você não tem o registro ali na CLT. A gente tem outras coisas que eu não tenho aqui, por exemplo, pessoalidade. O que é pessoalidade? É quando você traz uma pessoa para trabalhar na tua empresa, mas só ela pode fazer aquele tipo de serviço. Então, você não pode substituir, em qualquer momento, por uma outra pessoa, aquele trabalho que ela está fazendo dentro da empresa, ou a pessoa pode até enviar uma outra pessoa no seu lugar, capacitada também, para poder fazer aquele serviço. Não é isso que acontece? Só aquela pessoa pode prestar um serviço? Então, você tem essa pessoalidade. É um dos requisitos. Depois, não-eventualidade. Quando fala não-eventualidade, fala da habitualidade. Ou seja, você precisa estar dentro de um fluxo de dias de trabalho que você vai seguir isso continuamente. Vou dar um exemplo. Isso não quer dizer que você precisa estar lá de segunda a sexta-feira, mas você pode estar, por exemplo, segunda, quarta e sexta. É uma habitualidade. Terça e quinta. É uma habitualidade. Inclusive, a própria legislação fala, existe alguma jurisprudência falando sobre essa questão. Se discute muito se a pessoa passar de três dias. O próprio empregado doméstico, a legislação, trouxe essa clareza que passou de três dias, é considerado, você tem ali três dias por semana, é considerado um vínculo. Então, até duas vezes por semana não é considerado um vínculo. Mas a habitualidade, ela não está só de segunda a sexta-feira. Às vezes ela está. Às vezes você vai trabalhar terça, quinta e sábado, por exemplo. Pode ser uma habitualidade, tá? Por quê? Porque a pessoa está indo toda semana naqueles dias. Então, isso existe a habitualidade. Subordinação, você tem uma hierarquia, a pessoa te receber orientações de passo a passo, tem uma hierarquia dentro da empresa. Então, às vezes você contrata uma pessoa, ela tem uma supervisão ali, que orienta, que diz para ela como tem que ser feito, dá um passo a passo, cobra. Tem a questão do horário também. A pessoa tem que chegar às oito horas, sair às cinco horas da tarde. Então, há uma subordinação em relação ao horário. E, lógico, a questão do pagamento, a remuneração que você dá para aquele serviço. Agora, existe, sim, o serviço autônomo, onde você contrata aquela pessoa e terceiriza aquele tipo de atividade. Por exemplo, eu preciso contratar um pintor para pintar o escritório. É um serviço que não há, por mais que ele venha de segunda a sexta, venha pintar, ou venha à noite, por exemplo, pintar, há uma habitualidade, mas é um trabalho totalmente distinto, principalmente da tua atividade principal. Principalmente da tua atividade principal. Porque o autônomo não é aquela pessoa que presta o serviço com a tua atividade principal. Vamos dizer, eu sou contador. Eu contrato vários contadores autônomos aqui para trabalhar na minha empresa. Esse não é o autônomo. Esse é o vínculo do empregatício. Por quê? Porque eles estão vindo como pessoa física e vão fazer a minha atividade principal. Geralmente, o serviço de autônomo é para serviços que você não presta diretamente dentro da tua empresa para terceiros. Ou seja, eu não posso usar o autônomo para prestar serviço para outras pessoas com a minha atividade principal jurídica. Então, eu preciso entender isso também. Um outro ponto. Então, Otair, eu posso contratar pessoa jurídica? Você pode contratar sim pessoa jurídica. Inclusive, é uma coisa importante entender também e aí muitas pessoas podem concordar, discordar, enfim, mas uma outra situação que a própria legislação trabalhista nas suas alterações ela trouxe em relação à terceirização do serviço é que você pode terceirizar até a sua atividade principal, mas essa terceirização precisa ser feita diretamente por uma empresa de terceirização de mão de obra. Então, você não poderia terceirizar a sua atividade fim direto. Isso quer dizer que você não poderia contratar a sua pessoa jurídica para trabalhar dentro da sua atividade fim diretamente na tua empresa que também teria o risco do desvínculo. E, por último, a questão do microempreendedor individual que a própria legislação que criou o MEI, que criou o microempreendedor individual, fala que você não pode ter uma pessoa trabalhando dentro da tua estrutura com todas essas condições trabalhistas aqui, principalmente efetuando um trabalho só para você como microempreendedor individual. Se existe um contrato de prestação de serviço das pessoas jurídicas, a tua empresa e o MEI e você ainda, essa pessoa, esse MEI, ainda está livre para prestar serviço para outras pessoas, para outras empresas no mesmo segmento, não existe um vínculo. Agora, se a pessoa trabalha direto para você dentro da tua estrutura, fazendo o teu trabalho e tem horário que tem que cumprir, tem subordinação, tem todos esses requisitos, você pode estar correndo o risco, sim, de um vínculo empregatício. Então, é importante, a gente vai trazer outras vezes esse assunto aqui, mas eu queria saber se esse vídeo esclareceu para você, trouxe realmente informações, comenta aqui o que você acha, se está certo, se está errado, o que você tem de conhecimento sobre o tema, é importante que a gente ajude mais pessoas através aqui dos comentários e, lógico, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e sempre que tiver novidade, o Altaís, seu contador e seu guardião dos empreendedores, chega aqui para te ajudar. Fica com Deus e até nosso próximo encontro. E aí E aí E aí